O Edson Funkin Pode vir que tá o fluxo Nós tá podendo Nós tá por cima Quando nós chega chama a atenção das meninas Mas rouba a cena É, nós para tudo Se quer colar com bonde Pode vir que tá o fluxo Pode, pode, pode Pode caer no dia Amarok A malandra já entra em choque Quando eu ver nosso bonde passar Quando eu ver nosso bonde passar No pescoço quando eu de ouro De Camaro com banco de couro Desse jeito que o bonde tá Tipo shake só de nível A Chega a noite e herói se prepara Pra curtir mais um dia de farra E o traje é só lançamento Só lacoste o que tá no momento E no baile nós fica suave Cornavinha nós fica à vontade Red, lembo, xodô e uísque E depois nós parte pra suíte Nossa vibe é só curtição Nosso lema é a ostentação Só guerreiro, só magnata Esse bonde na missa não falha Esse é o clima, esse é o pique Sempre com Deus no coração Vamos brindar o dia de hoje Que só Deus sabe o dia de amanhã Então vem Vem, 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 vem Nós tá podendo, nós tá por cima Quando nós chega chama a atenção das meninas Nós rouba a cena, é Nós para tudo Se quer colar com o bonde Pode vir que tá o fluxo Nós tá podendo, nós tá por cima Quando nós chega chama a atenção das meninas Quando nós chega chama a atenção das meninas Mas rouba a cena, é Nós para tudo Se quer colar com o bonde Pode vir que tá o fluxo Pode, 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 pode Mais um dia de farra E o traje é só lançamento Só lacoste o que tá no momento E no baile, nós fica suave Cornavinha, nós fica à vontade Red, lembo, xodô e whisky E depois nós parte pra suíte Nossa vibe é só curtição Nosso lema é a ostentação Só guerreiro, só magnata Esse bonde na missa não falha Esse é o clima, esse é o pique Sempre com Deus no coração Vamos mudar o dia de hoje Que só Deus sabe o dia de amanhã Então vem